Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render No nome desse amor Me fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvido E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor Me fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvido E a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E a cura dos apaixonados Tem uma casa E a cura dos apaixonados E a cura dos apaixonados E a cura dos apaixonados Aspreören com o tempo perdido